A tradicional troca de presentes entre amigos e familiares durante as celebrações de Natal rende ao comércio outro tipo de movimento após as festas, a troca de produtos. No entanto, apesar da prática ser comum neste período, segundo a vendedora Jennifer, esse ano de 2018 foi praticamente igual ao ano de 2017. Não teve muita troca não, geralmente o que mais se troca é o calçado por causa da numeração, agora quanto a roupa a gente teve bem pouca troca, referente aos calçados teve sim um pouco mais de troca, mas foi bem parecida no ano passado, não teve assim nada muito, uma estimativa muito alta não. Para algumas vendedoras, as trocas de presentes acabam sendo uma oportunidade de trocar e de vender um produto a mais. A vendedora que é esperta, quando vem fazer a troca já passa um produto a mais que o cliente também já estava precisando em casa, ela já agrega a sua compra algo a mais que o cliente vai querer. A circulação de clientes depois do Natal corresponde a até 60% do movimento registrado nos dias anteriores ao feriado. Na maioria, as vendedoras fazem questão de trocar para reverter isso em vendas. Pode ser que no decorrer ainda desse resto de semana, possa ocorrer algumas trocas ainda em relação ao Natal, mas nesses dois primeiros dias pós-Natal ainda teve poucas trocas. Os comerciantes acreditam que o movimento de troca se estenda até janeiro, pois muitos clientes ainda estão viajando e só vão trocar os presentes nos últimos dias de prazo da substituição. A gente sempre estimula nossos colaboradores, sempre quando a pessoa vem fazer a troca, tratar de uma forma diferenciada, porque normalmente quando a pessoa vai fazer a troca, ela vai com um certo receio, né? Porque a gente acaba tendo um pouco de dificuldade de estar para fazer aquela troca, porque você não gostou do produto. Então a gente sempre aconselha o nosso vendedor a tratar com bastante qualidade, bastante seriedade, para que ele realmente compre outros produtos. E a gente também viabiliza para sempre ser o vendedor que fez a venda, estar fazendo a troca, para ele estar em comunicação, para saber em que sentido ele errou, para na próxima venda sair com uma ótima qualidade. Os prazos para a troca variam de acordo com os termos estabelecidos por comerciantes e podem variar de 7 a 30 dias, dependendo do produto. A gente vê aqui na empresa a troca como uma oportunidade e não como uma coisa ruim, porque é a oportunidade de vender mais para o cliente, dele ver alguma coisa. Por exemplo, se você ganha um presente, você não veio aqui na loja, né? Quando você vem, a oportunidade dos vendedores é de vender mais em cima daquele produto, né? Então, esse ano a gente também disponibilizou, na véspera do Natal, uma equipe diferenciada não há de venda para fazer troca. Também deu muito certo, né? O pessoal gostou dessa sugestão que a gente fez, então valeu a pena a gente investir. E troca sempre tem, né? Não tem jeito, é assim mesmo, acontece. Obrigado.